Eu gostaria de externar meus agradecimentos ao nosso prefeito Marquinhos Brat, que é um grande companheiro, um grande parceiro e que veio aqui hoje para nos prestigiar. Obrigado, prefeito. Essa festa, ela é sua, porque nós estamos dentro da casa de que o município nos cedeu, para que a gente pudesse implementar a cultura em Campo Grande e também no Estado de Mato Grosso do Sul. Quero agradecer também a presença da minha grande amiga e colaboradora, que hoje é secretária de Cultura e Turismo, e que em seu nome, Nilde, agradecer a presença de todos os demais secretários e subsecretárias que aqui estão. E também não poderia deixar de agradecer a nossa diretora, a Rionópolis Sesc, a Regina Ferra. Um grande prazer recebê-los hoje, aqui, na nossa casa, nossa casa de Cultura, Arte e Gastronomia, de Música, Teatro, Cinema e muito mais. A morada dos bairros nos acorde com toda a sua imponência, como patrimônio arquitetônico e como patrimônio social para Campo Grande. Hoje, por cuidar bem desses espaços, trazer turistas e o próprio Suma Turossenses para visitá-lo, são ações que o SESC vem promovendo com muita propriedade. Hoje, como fazemos todos os anos, com carinho, inauguramos as luzes de Natal com o objetivo de aquecer os corações, encher os olhos e fazer com que todos possam ter esperança no que somos, cidadãos capazes de proteger e defender o que é nosso. Este é o presente do SESC para a nota capital, cumprindo com a missão de educar para a qualidade de vida, por meio da saúde, do lazer, da cultura e também do turismo. Que a festa de fim de ano tenha o propósito de nos unir para o bem da enorme capital e de todo o nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado e um Feliz Natal a todos.